Estamos todos aqui, através da porta dos povoadores e do seu serveto, vamos deixar entrar a felicidade da cor e a música, provocando expressão com todo tipo de canções. Alegra a população, graças às suas associações. Eu vou, eu vou, ao festival da população. Eu vou, eu vou, cruzar estas noites de verão. Eu vou, eu vou, ao festival da população. Eu vou, eu vou, cruzar estas noites de verão. Ale, 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 ale. Take me home, country roads, country roads. Take me home, country roads. Amidô, esse dia, não te ama Take me home, cante luz Take me home, cante luz Take me home, cante luz Pain with his fingers Singing my life with his wounds Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song I heard you sing a little song I heard he had sung And soon I came to see him And listen for a while And that he was a young boy And listen to my eyes Showing my face with his fingers I'm singing my life with his words Killing me softly with his song Killing me softly with his song Telling my whole life with his words Killing me softly with his song Oh, 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 oh Porque Ele me soltee E eu me soltei E eu me soltei Oh, oh, oh 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 Oh Deixa-me entrar neste mundo de agir Perdidos na noite Preciso de alguém que me faça sentir O prazer de viver e deitados na areia Ficamos tão juntos, senti os teus lábios Em gestos profundos, ficamos os dois Isolados do mundo Entra no carro Vamos comer neste mundo de agir Perdidos na noite Preciso de alguém que me faça sentir O prazer de viver e deitados na areia Ficamos tão juntos, senti os teus lábios Em gestos profundos, ficamos os dois Isolados do mundo Cançando o carro Ele só pode ir O prazer de agir Vigamos em casa Perdidos na areia Ficamos tão juntos, senti os teus lábios E deitados na araia, ficamos tão juntos I might need you to sit, talk to myself Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my hand And I can love me better than you can You can love me better I can love me better, baby You can love me better I can be my knees Say things Not so roses than you No remorse No regret I forget every word you see Ooh, I didn't want to make you I didn't want to lie Just don't want to get a cry But then remember I I can't buy myself a word I might need you to sit, talk to myself Or I won't say things you don't understand E até quem sabe Ao descansar Ai, o que eu passei Só por ti Se diga que eu gastei para te mudar Mas esse teu mundo era mais forte do que eu E nem com a força da música Ele se moveu Provação, vocês estão prontos? Sim Mesmo sabendo que não me falam Ainda eu já não me falam E não me falam E eu, o que eu vou E é o que eu vou E eu, o que eu não falam Eu sempre vou E a minha Número Era só em ti que eu me inspirava Ao meu lado do concerto nesse dia Juntos no escuro de mãos davas a ouvir Aquela música maluca sempre a sorrir Mas tu não ficaste nem maior Não fizeste um esforço para gostar e foste embora Contigo aprendi uma grande lição Você ama alguém que não houverá Mesmo a canção Mesmo sabendo que não gostavas Entenderam Eu anderam De ouvir Pra te levar ao concerto Que a vida nos vivos Eu anderam Eu anderam Eu anderam Eu anderam Eu gostei 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 Não é difícil me, não quero me fazer o que você vai Você não tem que ser mais que eu vou fazer Porque você vai me fazer o que eu vou fazer Hey, 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 hey! Vai fazer o que você vai fazer É o que você vai fazer Que isso vai fazer Não é que é fumo, sou! Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer esconde e eu só quero bem Tu és russo, eu saio do céu Só queria se pudesse tocar a minha mão Tu dá-se o do céu Só queria se pudesse tocar a minha mão Os teus cartelos seriam tal E cada um problema caso de ver Onde vem com a atenção Eles sempre pensam que acham Onde vai é para seguir esta graça Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer esconde e eu só quero bem Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Amor é só querer esconde e eu só quero bem Aço, aço, o que é que queres agitar? Acho que o sangue sempre estou a conversar Lá vamos brindar, a emoção está no ar E eu já estou a ficar louco Coração do meu ar Lá, 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 coração do meu ar Quero ouvir mais alto, toda a gente aqui Ai, coração do meu ar Vai! Lá, 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 coração do meu ar Coração 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 Se me vencer ao frente eu enti aproveito É esta forma louca de peter no meu lento Não sei se queres que por ti eu seja Uma fé reconoci我們 Do cheiro de teu perfum E eu vou ficar com ele Na tua cintura fica um pouco deslocada Tua boca fica um pouco deslocada Não deixa estranho que o meu corpo é agarrado Por que é que eu entrei? O escuro é que tu gemas ao meu lado Se confila teu peito sem a luz de chassumada Estou cansado, sei que eu estou aplicado O escuro é que tu gemas ao meu lado O escuro é que tu gemas ao meu lado O escuro é que tu gemas ao meu lado O escuro é que tu gemas ao meu lado Quebra toda a junta, segura-se comigo, com a gente Mais três vezes, com a gente, vai lá Mais dois Só mais uma, vai acabar em grandes tiros Toda a gente, vai lá O escuro é que tu gemas ao meu lado O escuro é que tu gemas ao meu lado Agora é que eu vou retomar a gente do chupi Vai coração do meu lado Você Vai coração do meu lado Mais alto, mais alto, mais uma vez Vai coração do meu lado Vai coração do meu lado Vai coração do meu lado Coursalindo Essas luzes também é bom Fala Tanto que eu sou o mar Além de tudo que és o Cheio de uma lua nova És tu quem me leva a sonhar Com tudo o que sempre desejai Sem saber Quero ensinar-te a viver Não quero viver sem ti Sem teus braços, teus braços de prazer Quero o teu sorriso assim Sem ti não quero viver Só tudo o que me irás levar Ao infinito do ar Mas tudo o que desejai Deixa-me voar Estar no mundo e existir Sem tua beleza Em me tristeza E no fim de dizer eu vivo Sobre ti Amor Sigo os teus passos Sei por onde vou Ao eterno pensamento Evo comigo Alguém te amo E acreditei no meu alento E sem te ter aqui Não saias de mim Quero abraçar-te, olhar-te, amar-te até ao fim Até ao fim E falaste tudo o que pensavas de mim Mas não me disseste Nada que eu não saiba Nada que eu não saiba Mostraste toda a tua raiva Eu sei que tu tens pensado Nada que eu não saiba 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 Não quero pensar Mas tenta soar Não quero saber Sem tanto dizer Só te peço Talvez a ti não aceito Sem tanto Não sei viver sem ti Não vou esquecer O que vivi O que me disseste O que quiseste Foi apenas brincar Sem saber que o andar Não é assim Então Tem esse logo Coração O que é que errei O que é que não tem Para ver Estás longe E de frente Eu vou Ao Festival da Reboação Eu vou Eu vou Cruzar estas noites de verão Eu vou Eu vou Ao Festival da Reboação Eu vou Eu vou Cruzar estas noites de verão Eu vou